Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter ultrapassa 8 milhões de clientes. Pois é, o Banco Inter mais que dobrou a quantidade de clientes em 2020, ultrapassa 8 milhões de novas contas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro, olá inscrito do canal Alta Renda, sou a Arimateca de Queimadas Paraíba. Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio desse ano abriu uma conta no Santander, vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações, todas as suas recomendações e hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo, meu cartão Visa Infinite, o NIC do Banco Santander. Muito obrigado Leandro, que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas. Muito obrigado, tudo bom para vocês. Banco Inter, Banco Inter, Banco Inter, 2, 4, 8. 8 milhões, exatamente isso. 8 milhões de clientes, exatamente isso. Você ouviu, não é brincadeira não, é mais de 8 milhões de clientes que esse banco digital chamado Banco Inter, que começou lá atrás como Banco Inter médium e agora se transformou nessa potência aí, né? Vai passar de 8 milhões tranquilamente, se bobear, fecha o ano aí com mais de 9 milhões em 2020. Banco Inter não para de crescer. Banco Inter é um banco digital onde tudo nele é grátis. Vamos à nota então. Coisa do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem. Aqui no canal Cartões de Crédito à Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Somos mais de 8 milhões. A Terra leva 365 dias para completar uma volta ao redor do Sol. Júpiter, um pouco mais distante, leva 12 anos para dar a mesma volta. Aqui no Inter, precisamos de apenas 78 dias para passarmos de 7 milhões para 8 milhões de correntistas. Além de agradecer pela confiança, celebramos cada um dos 8 milhões de clientes que acreditam no Inter como um parceiro para simplificar a vida. Muito além das transações bancárias. A você nosso muito obrigado. Banco Inter é um banco digital completo, uma plataforma digital, um banco que não cobra anuidade, um banco que vai revolucionar a sua vida financeira. Principalmente, aqueles que não gostam de pagar tarifas para bancos ou pagar anuidade para um cartão de crédito. O Banco Inter, você economiza mesmo. Vamos pegar os 3 exemplos dos cartões que eu fiz para vocês, para que vocês entendam o que é economizar através de um cartão de crédito que traz benefícios. 3 exemplos de cartões, da mesma versão praticamente, da bandeira Mastercard, de bancos que cobram pela anuidade do cartão. Vamos colocar aqui para que vocês vejam dois bancos diferentes junto ao Banco Inter, para que você entenda onde você vai economizar com esse banco que completa mais de 8 milhões de clientes. BV Financeira, o cartão Gold deles, vocês vão pagar 3 parcelas. No primeiro ano, é 3 parcelas de R$ 59,83. No segundo ano, você vai pagar 3 parcelas de R$ 119,67. Na versão Platinum da BV, no primeiro ano, 3 parcelas de R$ 86,50. Nos demais anos, 3 parcelas de R$ 173,00. O Mastercard Black, a BV Financeira não tem. Já na Caixa Econômica, o Mastercard Gold, 12 parcelas de R$ 27,75. O total de R$ 333,00 anuidade. Já na versão Platinum, R$ 453,00, 12 parcelas de R$ 37,75. Então, vamos colocar aqui o cartão Gold da BV, o Gold da Caixa, o Platinum da BV e o Platinum da Caixa. Só que a Caixa também tem o Mastercard Black, R$ 921,00 anuidade, 12 parcelas de R$ 76,75. Agora, vamos comparar todos os cartões, tá certo? Gold com Gold, Platinum com Platinum, Black com Black. Colocando aqui a anuidade da BV Financeira Gold, o Gold da Caixa e o Gold do Banco Inter. O Banco Inter não tem anuidade. Platinum da BV Financeira, Platinum da Caixa, Platinum do Banco Inter. O Inter não tem anuidade. Mastercard Black, a BV Financeira não tem. A Caixa tem, o Inter tem, o Inter não tem anuidade. Essas anuidades você economizaria tendo um desses cartões do Banco Inter na modalidade crédito. Programa de pontos, a BV Financeira tem programa de pontos, ou seja, o Gold e o Platinum a cada R$ 1,00 gasto, você ganha determinados pontos pelo cartão. E na versão da Caixa Econômica, a cada R$ 1,00 gasto, você ganha também pontos equivalente à versão do cartão, tá certo? No Banco Inter, a pontuação deles se transforma em cashback. Ou seja, no Gold 0,25, no Platinum 0,50 e no Black 1%. E levando a chave Pix para o Banco Inter, você ganha mais cashback. 10% para o Gold, 10% para o Platinum e 1,1% levando a chave Pix para o Banco Inter em cashback para o Black, tá certo? Então, você economizaria essas anuidades tendo um desses cartões do Banco Inter. Na conta corrente, o Banco Inter não cobra tarifa bancária, não cobra nada por saque, nada por TED. Você pode ter saque nos caixas 24 horas, saque e pague, e também você pode fazer TEDs, DOCs, fazer um Pix pelo Banco Inter sem pagar nada. Recarga de celular, comprar gift cards no aplicativo, no shopping do Banco Inter completo, lojas parceiras, ganhar cashback comprando no shopping do Banco Inter, inclusive junto aos seus parceiros. Investimentos, você pode fazer investimentos na plataforma aberta do Banco Inter, Home Broker e também os fundos e renda fixa do Banco Inter, que tem também. Até poupança, que fechou o mês de maio, sendo o maior investimento da história no Brasil aí. A poupança, o Banco Inter tem também. O Inter lançou recentemente Investe com o Limite, né, exatamente. O seu dinheiro investido pode se transformar em limite no Banco Inter. É o Inter Invest. Você investe a partir de R$100 nos CDBs, que rende 100% do CDI, junto ao Inter Invest, e esse investimento se transforma em limite no seu cartão de crédito. Não tem cartão de crédito, só cartão de débito? Pode investir e também terá limite no seu cartão de crédito com o Inter Invest. Durante todos esses anos, o Inter evoluiu muito. Criou o Inter Travel no seu shopping, onde você pode comprar passagens aéreas, junto à plataforma do super aplicativo do Banco Inter. O Inter Seguros. Você tem seguro de vida, odonto, seguro de cartão e outro serviço de seguro, junto ao super aplicativo do Banco Inter. Inter Consórcios, pela MRV, tem também. Ou seja, é um banco completo, exclusivo e digital, de graça. Você não paga nada por isso. O Banco Inter, ele nasceu como Banco Intermédio, tinha essa modalidade de cartão cabal, e depois transformou nos cartões que você já conhece do Banco Inter. Nosso canal, desde quando o Inter era Intermédio, nós temos vídeos no canal mostrando tudo, inclusive o crescimento do Banco Inter. Chegou agora em 2020, com mais de 8 milhões. É um banco sólido, muito forte. O Banco Inter cresce a cada dia. Cada dia ele cresce mais. Está aí para vocês a novidade do Inter, mais de 8 milhões. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos, que são inscritos, que são membros do canal. Meu, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Um grande abraço. Feliz Natal, feliz ano novo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.